O desfecho do assassinato de uma travesti. O crime ocorreu no início do mês no Jardim América e foi cometido por um conhecido da vítima. O autor do homicídio era pintor de automóveis e não tinha passagens pela polícia. O crime aconteceu na madrugada do último 6 de outubro. O corpo do travesti Ronaldo Antônio Gonçalves, de 46 anos, foi encontrado pela mãe, dentro de casa, no outro dia. Jales Pires Borges Filho, de 30 anos, se entregou à polícia quatro dias depois do crime. De acordo com as investigações, Ronaldo e Jales já se conheciam há alguns meses. Na noite do crime, os dois, junto com outro amigo, se encontraram na casa da vítima. Segundo a polícia civil, por volta das 11 da noite, esse outro amigo foi embora. E os dois, então, entraram para o quarto, onde o Ronaldo foi esganado até a morte. O Jales é dependente químico e durante o sábado ele passou usando cocaína, praticamente o sábado inteiro. Por volta das 20 horas, ele foi até a casa da vítima, que ele já conhecia a vítima anteriormente. Lá estava a vítima e um outro conhecido. Ele entrou na casa, eles ficaram ali na área externa, bebendo cerveja e fazendo uso de droga. Por volta das 11 horas, esse amigo da vítima foi embora. Nesse momento, a vítima e o Jales foram para dentro do quarto da vítima. Eles continuaram fazendo uso de bebida alcoólica e de droga. Tiveram relações sexuais ali naquele momento. E por volta das 3, 4 horas, segundo o investigado, segundo o Jales, ele quis ir embora. Foi quando a vítima falou que ele não sairia dali. Ele não iria embora dali, só a hora que ele mandasse. Nesse momento, o Jales ficou irritado. Acabou agredindo violentamente o Ronaldo, que é a vítima, com socos. Deu vários socos no rosto dele. Ele acabou caindo ao lado da cama, já meio desfalecido, mas era com vida. Nesse momento, o Jales montou em cima da vítima e acabou apretando o pescoço dele, esganando a vítima até a morte. Jales está preso temporariamente, mas o delegado disse que vai pedir a prisão preventiva. O investigado preferiu não falar com a imprensa. O pintor de automóveis não tinha passagens pela polícia.